Aponta pra ela aí disqueada, aponta pra bandida vai Aponta pra sua amiga que sofria por amor, aponta pra ela vai Abraça aí, Bruno Mania Passado é passado, passado é passado É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado E o que? Passado é passado, passado é passado Olha o nosso amigo DJ Lucas Mix, meu irmão O DJ do rock doido, hoje ele vai Só que a coroa chegou e falou Vai não Sozinho do que mal acompanhado Passa a lógica, eu tô vacinado É muita onda e a gente não é turno aqui no T Envolvimento diferente, eu enfino a vocês Jale do SBT, valeu garoto Eu vou sentar e vou quicar e vou descendo de uma vez De uma vez E o Duduzinho é chiclete na tua mente Tu vai sentando, vai pulando, vai quitar E o Paulinho, o gaiato do pop Ligo devagar, peito cedo Valô Paulinho, o gaiato do pop, você e o Bruno Já tá na hora também, Bruno Costa E toda a galera, pancadão Da Cata, lá de Marapani, valeu Tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar O nosso bom dia é sininho, tu vem cá que eu vou te ensinar A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A descer, a subir, aqui cai e é bola A que cai e é bola, hein doidão A boate do tempo vai começar A descer, a subir, aqui cai e é bola A CIDADE NO BRASIL Bora, Kutiba! E doida! E doida! E doida tudo! Vai e doida, vai e doida, vai e doida! Bora e doida! Vem com a pressão, vai! Bora, Nesse equipe Beb Estranza, já tá na área! Eu conheço todo Passat, aqui sou Isabel! É a família Beb Estranza do... O grande Passat Moral Team! O tudo bom, o Henrique do Tauá também, valeu garoto! Vai, Bantina, vai passando a visão aí, viu? These brothers don't really come for me Your paycheck don't mean that much to me Just take my own, baby, hold me tight You'll never find my love Olha o meu parceiro Alain Santos, meu irmão, já na área! Ele, meu parceiro Abul, meu irmão! Da família 105! You're coming home, baby, not to fight Falling, but you've got to love it Can't believe I've done that long I dance to a different love Will you spread out when I know That I dance to a different soul Olha o meu parceiro Juninho Super, meu irmão! Ele e companhia do... Meu parceiro Lucas Reis Lala sim! Pirateiro também já tá na área! Amigo do Kevin, do gol do último, irmão! Vai! Vai, bandida! Pera aí, rapidola! Pera aí, preciso tanto conversar Então vem aqui pra gente se entender, sei lá O seu olhar desencontrou do meu Meu coração... Que que tu tá querendo, hein, mulher? Eu tô querendo novamente ver Pra hoje em dia eu falar pra você Cadê o Júnior Galeno, hein, meu? Tô no coração Aquele apete se é sim ou não Só de pensar um dia te perder Meu parceiro Túlio Souza Valeu, Túlio! Você não me esquecer Olha pra mim, deixa eu olhar pra você Vem mais perto que hoje eu vou te dizer Tiago Sapo O show Duduzinho e Sandrinho Os moleques doidos do grande passar de moral dele E o que? E o que? E o que? Que comigo o amor foi de verdade Que fez da minha vida acontecer Eu troco a estrela por não vencer Eu tô naquela lua pelo seu olhar Eu deixo de viver meu paraíso Minha verdade é você, meu lar Só pra relaxar o porquinho Aquele dia te vi E tu energia senti Desde só não te quero lejos de mim Sei que não sabes de mim E não te puedo ver Só pra te fazer o caqueado, moleque Vem na calle sobre o meio E não te vou a negar Vai, vai, vai Hoje é o encontro da desquiada com a bandida Não te lo vou a negar Não te lo vou a negar Estamos claros e já Estamos claros Estamos claros Só deixa que eu te agarre, baby Um beso sem o cuello pra calmar-lacer Minha mano em tua cadeira pra pensar como é Ainda tem essa passateira aqui, né? Entre o pop Passateira Sem parar, sem parar Tornando de comerte Agora sou mais forte Quero tenerte E não te vou a negar Quero tenerte E não te vou a negar Vamo assim, ó Roquebito Neto e mami Não é normal Pero não te preocupes que sonha normal Já já moleque doido com muita pressão E o clausinho detona Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai A vinha tarada, tá muito abusada Sentando, descendo, descendo No celular vai Cai, 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 cai Cai, é o WMJK na aquecimento Eu tava com a traca Que que rebola? Vai na dança Bala, bala Essa abusafa Que que rebola? Vai na dança Olha o meu parceiro Souza Amanhã é nóis! Deita ali o Osh né moleque Não se acrime Tá na cidade do Souza Paredão, mermão O bagulho vai ser doido Hei Dudu Dudu e a patroa Xena também dobradinho, Luquinha Luquinha é a primeira dama, essa mulher é brava ai viu Luquinha, cuidado mano Toma, Toma, Toma Bora leitunando Tomazinho Vai no chão, e a bandida Vai no chão Alô desguiada, vai no chão Daqui a pouquinho, agora não Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, 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 vai no chão Ei, Passati Alô Santa Isabel Saça já tá na área Saça Moral Como é que é aqui em São Isabel, agora é? Aqui no Passati Moral tem É outro patamar Estilo magnático Sai dai Toma o jogo Chavada Tô mandando então mulher Tô aquecimento pra ela, pra ela se acabar Jerry Smith tá mandando então mulher Alô do Zinho, vem muito anel do Luquinha também Alô Sousa do Paredão Paredão Maurique Fortaleza Vai em Sassavara também Meu parceiro Túlio Matista brinca com a gente Lá de americano, valeu Túlio José Ramozinho Promoto, Dieguinho, maluquinho Valeu moleque Aí tu quer aquecimento né Tu quer bandida, quer? Então toma vai Pode ficar tranquilo Alô DJ Diaguinho, meu irmão Aqui da casa de show, viu Criocinho Aqui do ponte da galera, viu Alô DJ Douglas, cadê você Douglas? Aí do Paredão, viu Top Car Carreta que representa o Passati aqui em São Isabel Obrigado toda a galera aí do Top Car, meu irmão Tamo junto A união faz a força, moleque Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Eita menina braba Ela esculacha, na dança ela vem Nosso gerente Jabali, meu irmão Bora Jabali, meu parceiro Ronzinho Você e a Anne Vai desguiada, Nayara Bandida, Bruno Mania E tigre da TF Bruninho O Lobão da TF Ei Lobão, o que foi que essa mulher te fez, Lobão? Ela me fez Comprar uma moto Logo eu que amava o meu cavalo Meu parceiro Rafael Replay também O Everton Oliveira O Vitinho hoje aqui em São Isabel Vai dar muita chavada Eeeeee Chavada É na partida essa Samoral Pega chato E... Acelera em São Isabel Aaaaaaah Alô João, alô Preto, alô Gera Alô Bia, meu irmão Maurique de Santo Isabel do Pará O Vitinho O Vitinho Vai pro inferno Alô Cheira Com seu amor Bora curtir aí Não deixe de ser pião de ouro e moda Hoje é aniversário da Jovem, Calcinho Olha o sorriso dela, viu Não deixe de ser pião de ouro e moda Grande Passat Moral Ten Ten Vamos, seus Isabel Largar o meu chapéu pra usar gel Meu Deus do céu, não deixo não Será que não, hein, Baxinho? Não tem amor que vale isso não E quando a patroa chegou, meu amor, ela chegou falando Avisar que... Chegou Que a gente vive apenas um... O... 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 o DJ Moleque Doido O DJ Moleque Doido Chegou 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 Obrigado meu parceiro, Claiusson Tamo junto, Claiusson Se deu certo, não deu certo, não deu certo Se deu certo, não deu certo, não deu certo Se deu certo, não deu certo, não deu certo Se deu certo, bem, se não deu certo, ótimo Que vem ao próximo lar Meu parceiro Neto, Xavier, Fabinho Vezão, teu beguinho, a gente, Neguinho Vlad, Buxaria e Neguinho, que foi que tu sonhou essa notinha? Sonhei que tava me casando e acordei no dedo Ele acordou, foi no carreiro, viu, grãozinho Cozinho, isso é uma passateira, fiel do ladinho Alô, Indro, véi, irmão É passateiro ou é passateiro? Me diz aí, vai É menino, menino, menino Olha só o Tomás Alô, tô Meu parceiro Paulinho, o ganhato do pop Ele, o Guilherme Nogueira, meu irmão Bruno Costa O pop tá na área Alô, Nayara Bandida, meu irmão Nayara da van tá na área, Cláusinho É a van do pega-chave do passagem Pega-chave Chacada Bandida Esse aqui é o Andrew transando Eu olhei pra trás Seu amor Seu pena me olhando Ainda bem Quase uma safada na vida boa DJ Donga Digital, tô brincando com a gente no Paraná Top Car, ele e companheiro Meu parceiro Willian, produção, valeu Willian Valeu Douguia, tamo junto Jonas Lira Tinha corrido, barraca Esse Adalto é meu brother Forte abraço, meu brother Tamo junto Tão passando o Jay e o Bruninho Também tem aqui com a gente, valeu Bruninho Tão passando o Luca Reis O Wallace, o Pirateiro Também já tá na área Meu parceiro Neve, tá bom? Meu parceiro Kevinho, no gol sem dute É, mano, sem dute mesmo É só tempo, é o resto da vida Mas... Olha o meu parceiro Billi de Santa Isabel É alguém só pra relaxar Todo mundo aqui é no Passat, né, graça? Que presente Fale agora e o Billy passou a versão assim pra ela E o que? Quando você ver o meu sinal Tá na hora, tá na hora de ir pra ir tomar café E não é pra ir tomar café, você já sabe É só ir seguindo a marginal Passa o shopping da tua peste Mais uma de presente, Dudu Duduzinho e Sandrinho Os moleques doidos do grande Passat Moral Tem Tá ligado que é nóis, meu irmão E por mim não tem porque parar Se é o que cê quer fazer, então faça Seguir todas as regras deixa a vida sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas tem invenção de outro patamar Faço coisas que eu não faço Obrigado a todas as pessoas E eu não teria história pra contar Obrigado a todas as pessoas Claro que vieram aqui curtir o nosso grande Passat Moral Tem E a gente vai chegando profissionalmente E aqui tô com a poção de êxtase pro seu corpo Você já sabe qual é Quando você ver o meu sinal Tá na hora de meter o pé É pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Tá de carinho e persuasão Mete o louco e quenta no sul Jiguinho, cadê minha dose, hein? Na minha casa Como é Mas dois viram já que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Mas dois viram já que é pra relaxar e te deixar louca Tem café Vai bandido, que funk que eu sonhojo Sonho com o príncipe e canta da vida inteira Mas um amor arruíno, seu sonho lindo Se deparou que tava mesmo é de bobeira E o Rafael já tá curtindo de domingo Meu parceiro Choke, meu irmão Meu parceiro Jeovã Amiga que é solteiro Com o coração malicito Acelera, cadê o meu XRE? Tudo do... O meu vale de silagar E aí? O DJ Lucas Mix também do ladinho O DJ dos Rock Nodo está aqui E também Sassá Mararro Meu parceiro Luan, meu irmão Fé de burra, já tá na... O piloto da TF, meu irmão Muito fé Tem que ser tudo improvisado pra dar certo Tá apaixonada por si mesma Tá bom com a garrafa de tirote Oh, 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 oh Eu tô sabendo que aqui em Santos Isabel a galera faz a fila também Aê! 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 Acho que vai passar aqui no tempo, irmão! Aê! Tem que hacerlo aí! Faz a fila, vai! Aê Vai fazer a fila, vem aonde, cada vez Vai faz a fila, vem aonde, cada vez Vai fazer a fila, vem aonde, cada vez Vai fazer a fila, vem aonde cada vez Vai pegar a fuga, todo mundo de cada vez Alô, Danilo, patriarca do Ladinho Essa é a nossa tropa É o 5, é o 5, é o 5, é o 5 É o 5, é o 7 de Xaxão, tá a nossa tropa É o 5, é o 7 de Xaxão, tá a nossa tropa É o 5, é o 7 de Xaxão, tá a nossa tropa Olha o meu parceiro Cessa do Esqueleto Saldi Se fica olhando Tá de americano, Sassá Mas te enquadra e te rouba a nossa tropa E aqui do Ladinho direito tá eles, ó Aturossurta, fila da puta Você empina, não deixa invejosa puta Aturossurta, Aturossurta Minha dançarina já começou Empina, não deixa invejosa puta Aturossurta, Aturossurta Você rebolando, deixa Hoje é aniversário do meu parceiro Alô Aí Alô, qual é o teu signo mesmo, hein Alô? Eu sou transariano Toma-te, rapaz E a novinha Interesse DJ Bruninho também O Lucas, o Reis, tá na área O Wallace O Pirata, o Rei também Ainda vanta, tá na área O que é vinho do gol Inter Olho de vidro, tá na área Depois é muito trampo nessa samoral Ser bancada por favelado Mas não cola na favela Aqui Aniversário do meu parceiro Alão Santo, meu irmão E o nosso tempo vai chegando E Santo Isabel do Pará E também meu parceiro Alex do Posto Meu parceiro Thales Souza Rabu E o Johnny Wilson também, meu irmão A galera que a gente olha Vai chegar manofinha na tua mesa assim, ó Abusadamente Mas só que a profissão das mina é... Abusadamente ela vai bater O Alô DJ Bruninho Super Ela vai quigando E a partir desse momento Sacacinho por outro Sassá Moral Aqui do meu ladinho direito Mas sobe aqui Mas sobe aqui Tá o carinho aqui do meu ladinho direito Sassá O cara representa o nosso grande passagem Não só em Santo Isabel Como toda região americana Claro É meu parceiro Jay Bruninho Super Valeu Bruninho Tamo junto garoto Vai abraçando a família aí Bruninho Quem tá por aí Mas fala aí Vai Beleza, Clauseinho Já lançando meu parceiro Kalel Meu menininho Kelvin do Conceendute Meu parceiro Leandrinho Lucas Reis Douglas Digital Toda a galera com a gente Meu parceiro Alain Santos Pelinho, Abus Todo mundo na área com a gente Bora, Clauseinho Bora, Clauseinho Bota a pressão, meu filho E aí Toca de pelo Tu tá beijando a mina Que mamou o bonde Que mamou o bonde E aí Viu parceiro Fabinho e o Sarai por aí também Bora, Gabriel Que mamou o bonde Todo mundo curtindo passar Chode com a gente O gol do morro Nada também Que mamou o bonde E aí Eu vou ter que zoar E também tá chegando aniversário Meu parceiro, tio Patão Babu, meu irmão E o bagulho vai ser todo Viu Família 105 105 tá na rara Valeu Não, Yuri O Yuri que botou lá pra mamar O idiota ali ó Que beijou Já, 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 já Eu chego aí Os passateiros Moral pra que me dá moral Ai tu vai negar a água Que valor do dia O Yuri Martins O Yuri Martins Mais um Pode ter certeza É mais um que vai estourar Vou também chamar aqui O meu parceiro Tiaguinho do Ponte Cadê você, Tiaguinho? Tá chegando o comando aqui A pidola marcha Viva chegando E o Clóssi vai detonando Bora detonando Cadê as mulheres solteiras Aqui de Santa Maria? Cadê a mulher de Santa Isabel Solteira aí, tem? Será que tem? Está savará Alô, meu parceiro O gerente Anael Tá na área também Fica lá assim Só quem é passateiro Aqui de Santa Isabel Põe a mãozinha pra cima, vai Só quem é do Pai Sandu Faz barulho, aê Amar, amei Gostar, gostei Mas agora eu não quero Nem de graça E aí? Como é que era lá No teu setor, vai Era uma briga Em cima da outra Canta aí, vai Ô moça, não dá mais Era uma briga Em cima da outra Vai com suas amigas pra lá E traz uma pra cá Cuidado pra ela Não te dá perdida E vinha que me dá Vai com suas amigas pra lá E vai pra lá Dentro não do vá Você é rápido, viu E aqui tem uma latinha esquerda E aqui tem uma latinha esquerda, hein O mais novo DJ Vai tremendo a bunda Vai tremendo a bunda Eu sou do funk E aqui tem uma latinha esquerda, né? E aqui tem uma latinha esquerda, meu parceiro Tiaguinho do Poit, meu irmão O cara aqui com certeza tem um carinho muito grande e faz parte da nossa família E hoje ele vem o Dali Dá-lhe a chavada Ele está no guitarra de casa e ele falou o tracinho Passa essa chave pra cá Não dê pra ninguém, não E aí, tininho, garoto E além de tudo o que quis terminar E além de tudo é... A volta do Passat que é moral Com certeza que estão sabendo, viu, Dê? Dia das amigas O aniversário do Tiaguinho, dia 18, garoto Sassar moral é sucesso, garoto E aí, nosso peleio, nossa, por ali Urquei com o tubinho, rolo Ate dá a seca Por aí, com a gente de um abraço, Tiaguinho Passat e moral, um abraço Humildade sempre prevalece, Judi Você vai sentar por cima E o Edu Pop vai te ver Tu pediu agora, toma, não adianta, tu volta, menino Meu parceiro Lobo da TF, filho de São Francisco do Pará, rapá Ele, meu parceiro Vitinho, o solteirão do ano Me chama, cachorrão hoje, viu Ela vai se aprisionar Tô tapinha na potranca, com o bumbum Ela balança, cura e chama Ela vai se aprisionar E, 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 e Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Alô, Dieguinho, como é que tá no Passat hoje, aí, Dieguinho? Vai sentar Expectativa mágica especial, viu E a galera realmente hoje, presente com a gente, curtindo o nosso Passat E tá só no comecinho, mais agudo E o mais cana, hein, eu mais Cal biomiana, opposing, tapeca de cena E, 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 e Você vai sentar por cima No escurinho, produção No escurinho No escurinho Sassá Moral Pega a chave Alô, Santos na mão O Passat está na área E o Sassá vai regular o motor em São Isabel É o É o É o